E aí e aí e aí e aí tem uma daqui esperando por mim m4 gritando meu nome virei para o lado impede consome bate de frente para o rato né homem calibre Deus eu só falo de alma deve ser porque eu só durmo com ela eu amo mais cá eu não amo mais ela fuck bitch sabe mano para dela a roupa chique e fala rapazes beleza eu sou Domingos FF trazendo mais um vídeo para ficar me aqui e rapaziada mano mais um vídeo para um Fire aqui no nosso canal e velho vou falar para vocês fazia um tempinho que eu não tava entrando Free Fire aqui tá ligado mano e olha só vários emojis aqui chegou em um monte do mato e que parece aqui ó Garena eu não tô te entendendo você também não você tá lançando emojis do mato e acende o drop ó para subir com põe no ar minha bitch quer voar ela deixa nos comentários se você coletou essa parada aqui eu sinceramente não sei se vale a pena não você gastar seu diamante para ganhar um emoji desse você tá de sacanagem galera você tá de carro com a tropa eu não gasto meu diamante negócio desse aqui não uma tropa que isso aqui convite para o Beta a entrada para os eventos principais foi transferida para o Lobby assim o acesso fica mais rápido e fácil testar agora e louco mato e ele voltou foi que ele voltou Ah tá Ué você que vai vir junto com o emoji do mato e ele voltou top criminal verde você é maluco também rapaziada ela tá vendo os eventinhos que você garanta de brincadeira meu filho vem tropa mano eu vi que tem vários eventos e é o seguinte mano mano tem um vídeo no canal ontem sobre Dragon Ball e mano muita gente tá falando de jogar esse jogo rapaziada é o seguinte velho eu tô com um canal secundário onde eu tô postando vários vídeos jogando Dragon Ball Sparking Zero demorou mano novo jogo que lançou então se quiser dar uma olhada procura aí Domingo Z em vez de Domingos FF que é o vídeo do Dragon Ball Sparking Zero te achou bem olha só aqui no meu filho vai tá cheio dos eventos e eu tô aqui para coletar né um plano para top verde quase tempo colocar o top criminal verde de graça é isso mesmo se você jogar as partidas e ganhar esse treco tem a fragmentos de tentativas rapaz aí eu vi meu lucro em mato e tá brotando sem dó tu e não garena a gente quer saber do personagem do tu e mano opa arma tributada aí eu vi meu lucro também ela tributada é muito bom tropa nós gosta eu gosto eu tava vendo os eventos pessoal tá falando que vai vir cubo mágico de graça vai vir umas skins que só tá esperando o filho olha só free fire e mato e vamos coletar essas coisas aqui bolei um plano agora pega visão bolei mais um plano para nós tem mais um plano para nós bolou um plano né e essa aqui passa para mim passar o que rapaz como é que a galera bota um gelo longe desse doido ó subiu para cabeça e subiu para cabeça e é mano tem dois sentidos nesse que você tá me entendendo mas vamos colocar aqui é meu parceiro evento matuei tá aí e troca é a hora de fazer a boa mano é a hora de fazer a boa no matuei aqui a garanta dando poucas recompensas mas o que a gente tá esperando que vai vir bastante recompensa de graça rapaziada o evento do boiá o dia do boiá que tá chegando aí e pelo menos ela promete um gelinho de graça para a gente que é o gelo do boiá olha só mano tem várias coisas aqui como vocês podem ver do dia do boiá rapaz você tá achando que esse punho que vai ser de graça mano vai com calma aí jogador que o punho você tá ligado como é que a galera né mano você tá ligado como é que ela é olha só temos esse monte campeão do boiá desse conjunto campeão do boiá o evento boiá tá chegando e velho eu tava olhando em vários canais de novidades como o canal do rádio do game hard e velho todos eles acreditam que esse gelo aqui do boiá vai poder tá chegando de graça para a gente que é uma raridade básica tá ligado mano um gelinho né naquele dia você fala nossa ganhei um gelo o melhor gelo tá ligado então aqui diz que esse gelo a galera vai dar de graça então meu parceiro fica ligeiro aí chegou a ordem de fazer o limpa né então com vários eventos aqui várias missões do matuê e agora desse topo criminal então vou fazer aquela ranqueadinha de lei meu filho vou começar a squad aleatória aqui e vamos ver que a gente arruma e de completar né tropa matuê é de leve mano consuma dois cogumelos três oponentes 1500 de dano quando grave bater beleza mano estamos aqui na ranqueada e velho será que a galera vai trocar o lobby do free fire e botar um show do matuê que o negócio tem que o emoji ali né show do matuê se ela fosse um trem desse ele é da hora seria legal comenta aí vambora vambora ah não é possível um squad sem cal de primeira já não visão rapazadinha liga o telefone aí mano alguém alguém ah não vai demais da central o cara aqui na frente tem que ver ver caraca do nada pode ter mais lente ou em cima a bigolão e tem uma finalizei finalizei cuidado aí o richard que eu te conceder um contigo eu finalizo a outra aqui também não viu meu luca e duas que eu já no comecinho beleza tá vim de ver outro matei matei acabou que tava parada nós fiz a boa já foi três que eu agora só falta os fogo achei um fogo é um squad aqui meu que dá sempre sem calma aí mas tá suave vamos jogar sem cal aqui mesmo vambora vambora beleza peguei aqui qual é mano alguém liga o microfone em favor velho e tu vai jogar sem cal tem como ligar o microfone é saber eu vou meter o louco se eu morrer aqui para o começo outro e acho um squad com calma então é isso mas não procurar aqui vamos meter o louco não é mano que deu os caras eu vou botar aqui dentro vou entrar com tudo vou entrar com tudo entrei entrei com o carro um potei arma na mão ai meu deus meu deus não 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 ah não aí não mano eu cortei tirar setinha no mouse caraca de nem tempo ah não bom que eu quito aqui acho que um squad melhor tá maluco um squad que fala tem como ligar o microfone onde é o cara se mataram já tem capa nele tem capa nele dá um tiro vou jogar para salvar vou jogar para salvar para salvar o primeiro já já o marco não tira cara cara eu vou morrer morre não dá para salvar só um vou salvar o também vou salvar um também salvei já então é possível tá vendo eu morro tem cara aqui na pedra do drone dele pegou caraca os cara tá de suja também no nw nw no jardim vou só um dois só dois e agora joga nele zé bora vai jogar ele joga para eles joga para eles o bom um boa se preciso de equipamento tô avançando tô avançando e agora quem poderá me salvar e valeu papai bora 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 pular aí e agora quem poderá me salvar e valeu papai bora 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 pular aí agora que agora o caba dois papai bora cabelo caraca e cadê meu jogo não é jogo roubado E se você conseguir recuperar as moedas, ah, tá que eu consigo. É, gente, é, gente, vai tomar no cunei, viu, cara? Da onde ele vem? Ele vem lá de baixo, né? Eu não sei, eu não vi, cara. É que você zoa, eu não vi nada. Só vi que eu tomei. Olha, vem cá, vem, morte. Vamos pra lá. Deixe muita bala em um aqui no gel. Esse aí mesmo, esse aí mesmo. Rússia, pode roxar. Deixando no moral. Deitei ele. Boa. Tem um outro aqui que saiu do carro. Pegou o carro, que saiu do carro. Obrigado. E vem o outro, e vem o outro. Metei muita bala e vai sair do carro aí, ó. Pega bolado, pega bolado. Pode correr, pode correr, pode correr. Pode correr atrás. Pera aí. Metei uma balinha. Fugiu, fugiu. Vocês mataram o cara que desceu aqui de carro pra salvar? Ou não? Não. Valeu, 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 valeu. Lá na casa dela, lá na casa dela, acabei de ver. Eu não tô conseguindo. Ah, mano, jogar sem slut dupla muito ruim, cara. Cara aí, cara, cara na casa da God também. Pulou. Deitou, 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 boa, boa, boa. Lá na casa da Elis tem, hein? Dá pra ver só a... Boa, 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 boa. Acho que ele deitou, acho que ele deitou. Vamos atrás dele. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá em cima, acabei de ver. Cabe de ver. Cabe de ver. Cabe de ver. Miato, um de vida. Um de vida, um de vida, um de vida. Um de vida, um de vida. Calma aí, vou salvar. Valeu. Estoura o gelo. Vamos, 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 vamos. O Xa, vou avançar, vou avançar. Tá um de vida, o time. Ele pula por trás. Pulei por trás. Pulei por trás. Desceu pra onde? Já vi? Tá do gel? Tem carpa nele, hein, tem? Boa. E aí? Foi mal, foi mal. Não, não, teve bom, teve bom. Ih, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Acabei de ver. Ali no cantinho. Pegue ele, pegue ele. Boa. Alguém faz por causa. Aí tem um maluco dentro do negócio ali também do barracão, do hangar. Tendo de cara, rapaz. Não, pega o cara daí, tropa. Ele tá me metendo bala de inimima. Fica o pequinha, fica o pequinha. Nossa. Ele é que é o bom jogar com o Terminador. Eu sou um bóster jogando com o Terminador. Boa, mataram ele, mataram ele. Mataram, mataram, boa. Ele tá bem rápido. Ah, quase. Deu pra salvar, não? Boa, boa. Quase deu, quase deu. Tem dois aqui, ó. Entreguei, cara. Não, entregou não, relaxa. É 4x3, 3x4. Dois vem comigo, dois vem comigo aqui. Na foto, na foto. Se encosta. Joga com ele, joga com ele, joga com ele. Vou jogar, vou jogar, relaxa. Tô vendo daí. Vamos comer a minha bala aqui. Onde tá esse cara que tá marcando vocês aí? Beleza, o cara não morre. Piado, você deu muito capa. Rila, rila, rila. Eu dei 3 capas nele, ele não morreu. Tá pra lá, já porcar esse kit. Tô tentando pegar esse cara daqui, mas... Você viu, né, Fabrício? Eu vi. Os caras aqui já estão indo de vida. Abriu, abriu. Deixa eu ficar aqui, ó. Esse cara aí, ó. Bicapos do 66. Tem um aí dentro do galpão, tem um dentro do galpão. Eu tô vendo, tô vendo os do galpão aqui. Tô marcando isso. Eu só não posso cair, que se eu cair... Joga os dois na costa dele. Joga os dois na costa dele. É, boa. Joga, joga. Joga, Alex. E costa, peraí, tem um cara nas minhas costas. Hum, ó o gás vindo, tô descendo. Tamo cercado, tamo cercado, sim. Tamo não, tamo não, relaxa. Vamos pegar. Eu só com 59 de base aí. É dois caras. Ajuda ele aí, ó. Boa. Bicapos do 61, 61, 61, 61. Tô entrando. Traz aí. Tô entrando, tô entrando. Boa, 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 boa. Boa, time. Tem um aqui baixo. Só mais um, só mais um. Só um aqui baixo. Aonde? Ah, já vi, já vi lá no coque, lá no coque, não é C, não é C. Tô vendo. Que isso? Zero, zero, zero. Vai tomar no... Caralho, cara, me deu um cabo de... De bait, rapaz. Alisson. Configura... Já te dou pro, viado. Vai, relaxa, confio, confio. Deixa ele não quer. Cuidado, mano, que esse cara tem uma mira boa. Ele tá me vendo, meu filho. Deixa ele ruxar. É, deixa ele ruxar, deixa ele já. Se esconde aí, se esconde aí, que tu é capaz dele, é sinistro. Aí, eu tô falando. Que fodeu, Alisson. Eu tô procurando o gelo dele, viado. O gelo sai do nada. Vai, vai, ruxa, ruxa, ruxa nele, ruxa nele também. Boa! É isso, mano. Caraca, achei que esse cara aí faz um estrago no nosso time. É louco. É um bambião.